Fala, pessoal, tudo bem? Chego com o Direto da Redação. O presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, disse que não está preocupado com as informações que vão ser repassadas por Mauro Cid na delação premiada que ele firmou com a Polícia Federal. E ele falou também de um chamado efeito bumerangue sobre as investigações que a Justiça tem conduzido contra Jair Bolsonaro. Vou até trazer um trecho para você que nos acompanha. Isso, efeito bumerangue, é o que vai acontecer com quem está exagerando. Isso vai se voltar contra o Poder Judiciário. Foi, então, a fala de Valdemar Costa Neto que menciona o seguinte. O que o judiciário fez com ele não tem como ficar bem. É só uma pessoa que é cega, que não enxerga. A gente lembra que Mauro Cid firmou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal sem o aval do Ministério Público Federal. Para mais informações, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!